O pedido de recuperação judicial da PDG, uma das maiores construtoras e incorporadoras do país, deixou muitos compradores de imóveis em suspense. A reportagem de Natália Liede explica qual será o impacto dessa medida. Da janela do apartamento onde vive, pagando aluguel em Belém, o Suami tem vista para onde deveria estar morando. Era para ser entregue em 2013, então nós fizemos compras de modulados, compramos eletrodomésticos, os móveis todos. E hoje está tudo entulhado, está na casa de sogro, está na casa da mãe. A piscina, onde nenhum morador pode nadar até agora, está abandonada. Nós casamos, nos programamos, fizemos um planejamento, e esse planejamento, infelizmente, nos foi tirado, arrancado. Tem gente com esse mesmo sentimento em várias cidades do país. 14 obras da PDG, em seis estados, estão paradas. São quase 4 mil apartamentos nessa situação, pouco menos da metade dos projetos da empresa. Um deles seria o apartamento do Eduardo, no Rio. Mas em vez do prédio, só tem mato. Ele já tinha pago 70 mil reais, quando por e-mail, a PDG disse que ia suspender a cobrança das prestações. A entrega das chaves seria mês que vem, abril de 2017. E então, não foi tanta surpresa assim esse e-mail. Ver estagnado um projeto onde se investiu dinheiro e expectativas, e não poder fazer nada, além de esperar. Essa é a situação de muitos clientes da PDG. O processo de recuperação judicial blinda a empresa de cobranças e execuções. É uma tentativa de dar um fôlego para que ela presente um plano de recuperação e explique como vai voltar a honrar seus compromissos. A PDG nasceu em 1998 como uma sociedade anônima de capital fechado. Cresceu rápido, fez parcerias e, em 2007, otimista com o setor imobiliário, abriu o capital, passou a ofertar ações e se tornou a maior empresa do ramo na Bolsa de Valores. Com a desaceleração das vendas a partir de 2014, a empresa começou a ter problemas financeiros e atrasar ou paralisar obras. O Alcindo, que comprou um apartamento em Santo André, no ABC Paulista, pediu a anulação do contrato e o dinheiro de volta. Distratos com a PDG cresceram muito nesse período e as vendas despencaram. Como um pobre mortal brasileiro, eu acho que, infelizmente, não só eu, mas centenas de pessoas perderam o dinheiro. A PDG não quis gravar entrevista. Em nota, afirma que o plano de recuperação judicial tem como objetivo recuperar sua rentabilidade e que pretende dar continuidade às obras em andamento. Para os credores, toda essa situação, é claro, preocupa. Mas não é o pior dos cenários, segundo este especialista em estratégia empresarial. Agora é a melhor chance que eles têm de proteger o seu investimento, porque é a recuperação judicial que garante que a empresa não vá desaparecer, não vá quebrar. Porque no risco de uma falência, é pior para todo mundo. Então, agora é a hora de esperar. O plano de recuperação deverá ser, obrigatoriamente, e prever também como a empresa vai pagar os seus credores, inclusive os donos de imóveis. O juiz Daniel Costa, da primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo, solicitou uma auditoria na documentação apresentada pela PDG. E não há prazo para que a justiça responda se aceita ou não o pedido da empresa.